Abertura Abertura Coin Vives Abertura Inятся Ok 13 wn Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado. 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 Com Artemis. げz teenth de Sp mediocrít yeah. Obrigado P 국민. Obrigado. Flexiu. So Hurdo – Borkia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado. 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 Não há muito tempo! O que você está fazendo? Onde está o descanso? E aí Obrigado. 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 Esse é o dia do dia. Obrigado. 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 é uma coisa de fiquinha é uma coisa de fiquinha você fez o estando, o estando é uma coisa de fiquinha você está em casa Obrigado. 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 E aí Vamos lá! Obrigado. 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 Obrigado.